Yeah, yeah, ae, 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 Sai daqui, melhor não apaixona Olha a mina, vai por mim Porque eu vou te deixar se acostumar com o fim Não quero compromisso, sabe que isso eu não gosto Mas se sentir saudade, liga pra mim que eu já colo Um cara como eu, você nunca vai encontrar Mais uma igual a você, eu acho em todo lugar Correndo atrás de grana, eu tô com meus aliados Faço grana o dia inteiro, acho que eu tô viciado Cortando de giro, bebo, fica calado Desentoca, tucate, pá, nós tira de assalto Olha só pra mim, um preto bem chave Os cana fica louco quando me olha de nave Deixei o robôzão caprichado na carenagem Entoquei a tucate, agora tô de kawasaki Correndo atrás de grana, eu tô me sentindo alto Dominei a cena, tamo tomando de assalto As bandida da quebra, tão me chamando pro alto Coloca a donzela na garupa da minha falco Tem várias na DM me chamando pra sair Mas não dou atenção, me te faça, sai daqui Melhor não apaixona, olha a mina, vai por mim Porque eu vou te deixar se acostumar com o fim Tem várias na DM me chamando pra sair Mas não dou atenção, me te faça, sai daqui Melhor não apaixona, olha a mina, vai por mim Porque eu vou te deixar se acostumar com o fim Não quero compromisso, sabe que isso eu não gosto Mas se sentir saudade, liga pra mim que eu já colo Um cara como eu, você nunca vai encontrar Mais uma igual a você, eu acho em todo lugar Ay, ay, rapa-papa Fafa-fa-fa Ay, fa-fa-fa Goddamn, yeah, goddamn, yeah No age Tchau, tchau.